Fala galera do canal, tudo certinho? Seja bem-vindos a mais uma rapidinha do nosso canal Silvas Tutores e hoje eu quero falar com você sobre pagamento mínimo da sua fatura. Será que você pode? Será que é uma boa ideia? Então eu vou trazer algumas dicas para vocês aí com respeito ao pagamento mínimo, tá? Então tudo que você precisa saber sobre pagamento mínimo em um vídeo bem reduzido vai ser esse aqui agora. Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda. Você que não é inscrito aqui no nosso canal Silvas Tutores nem no outro canal Silvas Cartões e Créditos eu convido todos vocês a estarem dando um pulinho lá para poder estar se inscrevendo e assistindo as novidades que a gente sempre vem trazendo lá para o nosso outro canal. No finalzinho aí eu vou deixar uma tag, você clica e já vai para lá para o outro canal. Beleza? Então vamos aí. Bom, fatura fechou, você aí está sem grana, a grana encurtou e agora o que é que você pode fazer? Será que você pode pagar o mínimo? Bom gente, olha só, de poder pagar o mínimo você pode. Mas se você perceber, dentro da própria fatura, quando você lê, ele informa. Se você pagar o valor mínimo até o vencimento, você no próximo mês vai pagar uma outra taxa. Eu já peguei cartões de crédito que vem escrito assim, ó. Se você pagar o valor mínimo, além dos acréscimos que já vai entrar pelos juros, porque entrou no crédito rotativo, eu iria ter que pagar ainda 60 reais porque eu paguei o mínimo, tá certo? E se você pagar o menos do mínimo, o sistema não vai acusar que você pagou fatura, tá bem? Então o que é que você deve fazer? Caso você queira muito pagar o mínimo, que não é uma boa ideia, tentem sempre pagar um intermediário. Por exemplo, a gente pensa que 10 reais, 20 reais em uma fatura de mil reais não vai surtir diferença? Vai sim. Por exemplo, você tem aí uma fatura de 500 reais. E aí você não pode pagar o mínimo é 100. Se você conseguir pagar pelo menos 150, tá ótimo, tá? Então nunca pague o mínimo exato. Eu sei que muita gente pode estar apertado nesse momento e não tem nem um real a mais. Mas se puder conseguir um real a mais e colocar, por exemplo, o mínimo era 50 reais. Paga aí 51, 52, porque no momento que você paga aquele valor exato do mínimo, o sistema acaba autenticando o pagamento mínimo, ele reconhece como pagamento mínimo. Então se você pagar um pouquinho a mais, sem que seja centavos a mais, o sistema não vai te cobrar aquele valor de mínimo, aquela taxa que você tem que pagar porque pagou o mínimo. Mas você vai entrar no crédito rotativo e aí são juros por cima de juros, tá? Não é algo muito exorbitante. Por exemplo, se for aí uma fatura de 20 mil reais, 15 mil reais, aí sim. É bastante preocupante, mas se for uma fatura até mil reais ali em média, dá sim para você pagar sem problema algum entrando no crédito rotativo. Lembrando que existe bancos que fazem o seguinte, o Santander é um deles, tá? Se você pagar o rotativo, ele vai estar cobrando para você por dia. E mesmo que você vá lá e complemente aquele valor que você estava devendo no seu cartão, ele vai contar durante o ciclo da próxima fatura, seja ele 30 dias, 28, 29 dias. Então, ele vai estar contando um por dia, mesmo você pagando o valor restante. Um exemplo, mais um exemplo aqui do canal. Você tinha uma fatura aí de mil, você pagou 50 e aí depois do vencimento, você foi pagando o restante, pagando o restante. Até o próximo mês, até o próximo fechamento, você quitou. Mas aí ele vai estar cobrando juros todos os dias até o final do mês. Fechou a fatura, para de cobrar os juros e aí você conclui o pagamento. Mas você vai entrar no crédito rotativo. Então, a melhor opção é parcela a fatura total. Não teve jeito e não tem grana para pagar o total, então parcela a parcial. Mas não deixa de pagar. E se possível, não pague menos do mínimo. Não teve jeito, pague o mínimo. Tá bem? Então, não tem problema algum. Fiquem na paz. Coloca aí um real a mais, dois reais a mais. O que você conseguir colocar a mais para encaixar nesse mínimo, é muito bom para você e para o seu bolso. Beleza? Eu espero ter te ajudado. Teve dúvidas? Deixe abaixo. Um forte abraço. Deus abençoe com a sua infinita bondade e a sua vida. Em nome de Jesus. E valeu!